Dessa vez vai ser bagaceira que vai ser o desafio da coca com... Meu Deus! Eu sempre quis acertar aquele povo que tá ali mesmo. Vai dar certo. E tem como isso dar errado? Tem. Agora eu vou ter dois litros de Coca-Cola na boca da sua menteira. Dois litros de Coca-Cola. A gente vai cavar um buraco e peça Coca-Cola até a tampa, colocar amêndo assim. Fala, galera do YouTube. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez vai ser bagaceira que vai ser o desafio da coca com... Meu Deus! Eita, bagaceira! Tá louca! Bora lá, quem vai ser a primeira? Vai ser você. Ah, pronto. Já tá. Ou você também. Ou você, eu não sei quem vai ser. Ou pode ser eu também, né? Agora tem quem vai coca mais. Vamos! Galera, agora a gente vai fazer vários experimentos com coca. Coca na boca, coca com mentos, estoura coca. E vamos jogar coca em todo mundo porque é pra isso que a gente veio. Pra fazer bagunça, né? É isso aí, galera. Então antes do vídeo começar, deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Bora lá! Bora! Vou pegar isso tudo aqui de mentos. É assim, assim. Nem arrumar mentos na mão, o menino consegue. A gente irá colocar pressão na coca. Eita! É porque eu tô focado em botar pressão em outras coisas. Não tinha presquisa que tu tá aí na cabeça? É, né? Deve ser eu que tô namorando, né? Brincada de mentira até, brigada de verdade aqui no Zap da Coca-Cola. O que? O que? Fica quieto. Tu falou o quê? Não é só você que canta senta pro bugalô, não. Produção, corta que eu vou agredir uma pessoa. Vai, gente, ó. Vai, gente, ó. Coloquei isso. Vai, abre essa aí. Como é o nome desse aqui? É o foguete do? Foguete do mentos. Vai, ó. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vai, Vittão, vai, Vittão, joga! Eita, vai, Gassi! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Foi muito bom! Bora, mais um, bora, mais um. Mais um, mais um, mais um. Eita, abre o mento. Vai, grande! Vai, grande, vai. Vai, grande, agora. Ei, olha o telefone aqui em meu pocket. Leva o meu, leva o meu também. A concentração pra abrir. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Mas pra onde eu vou jogar esse foguete, né? Na cabeça dela. Na cabeça dela. A cabeça tá toda... Não, tá natural. Tá suja agora com coca, só por isso. Eita, que assim vai embrasar, não vai? O cabelo deles não tá com coca. Calma, calma. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Calma, calma. Preparado, preparado. Tem que ter certeza que vai cair tudo. Vai cair tudo, vai cair tudo. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Vai lá, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Uou. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Essa menina tá muito... Vou correr dentro do meu olho. Ai, tadinho. Deixa ela. Gente, agora a gente vai jogar em cima daquela galera que tá lá em cima. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou pegar maior. Vou pra gente, vou chegar um pouquinho mais. Vamos ir pra eles. Vamos acertar a cabeça de alguém. Vamos indo como que a gente não quer nada. Nossa, mas hoje em dia tá tão claro, né? Tipo, um dia... A claridade tá melhor daqui, hein? Olha, vocês já percebem o pessoal de hoje. Nossa, mãe. Olha o povo que tá ali. Eu sempre quis acertar aquele povo que tá ali mesmo. Vai, vem. Olha aí, vem. Corre! Não, não, não. Não, não. Segura ela. Segura ela. Segura ela, Alex. Agora. Não, não, não. Não, 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 não. Vai, Vitória. Não, não, não. Agora, agora, Juliana. Não, não, não. Não, não, não. Vamos puxar a perna dela. Você vai deitar. Não, não, não. Tadinha. Calma, bebê. Abra. Não pode botar a mão. Abra. Meu Deus, gente. Isso é autorizado pela Anvisa? Não, não é autorizado. Não, no caso dela é Ibama. Abra a boca. Mais, cabe mais. Ai, tem que ter papel ali. Tá bom. Abra a boca. Tudo bem, Juliana? Taca na Ketri. Vai na Ketri. Então é isso, pessoal. Agora vai ser você. Eita. Já foi pro show. Mata leão. Mata leão. Mata leão. Calma, calma. Calma. Agora a gente vai fazer o contrário, porque a gente vai colocar a coca primeiro. Vai. Calma. Será? Não, eu acho que não funcionou, não. Ele mastigou. Não, não, não. Não mastiga. Caiu o som. Calma, calma, calma. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Joga o medo pra fora. Joga o medo pra fora. Eu tava mastigando isso. Você mastiga o próximo. Vamos fazer igual você fez comigo. Não tomei minha boca agora, gente, que você deve querer sair. Vocês querem que eu morro afogado? Vai ser pro outro buraco. Deus me livre. 3, 2, 1. Fecha, fecha, fecha. Gente, a boca dele não funcionou, não. A boca dele tem defeito. Agora eu vou ter 2 litros de Coca-Cola na boca. Não sei o que é. 2 litros de Coca-Cola na boca. Vai, vai, vai. Eita, agora vai dar certo. Parece que era época de escola. Fecha, fecha. Tem que fechar. Não, de novo. Tacamento, tacamento. Tacamento. Instagram mesmo. Instagram mesmo. Vai. Calma. Vai. E bora, Própio. Ostras. Vai, vai. Vamos ver quem vai pegar. Sai, foi esses meninos muito estranhos. Joga mais, joga mais. Joga mais, joga mais. Calma aí, Cat. Sabe quem tá faltando? O Ale. O Ale, que ele não foi, não. Bora, bora. Deixa que essa Coca... Uuuu. Bora. Deixa ele agora. Nossa, eu adoro dar mata-leão. Ai, você fez pressão aí. Vamos botar a primeira Coca? A Coca, vem. A Coca, primeiro. A Coca. Bebe, bebe, bebe. E agora, vem. Foi, não. Calma aí. Calma, calma. Fecha a boca. De novo, de novo. Calma, devagar, sem pressa. Joga, me provoca. Fecha, fecha, fecha. Faz um biquinho igual se eu fosse beijar na boca de alguém. Na sua? Não. Calma, calma, calma. Fecha a boca, fecha a boca. Idiota. Fecha, fecha, fecha. Fecha. Isso, isso, isso. Segura. Tá saindo por aqui. Tá saindo por aqui. Tá saindo por aqui. Tá saindo pelo rabo. Não gostei desse vídeo. Não gostei desse de baixo da piscina. Parece da ideia idiota. Calma, parece... Não, gente, não. Não que? Chega. Não que, Juliana. Falaram pra mim que eu ia molhar meu cabelo. Me prometeram que eu ia molhar só um pouquinho. Falam assim, vai molhar? Ai, eu... Ai, só um pouquinho. Ai, eu boto a sua roupa. Eu achei que fosse de água ainda. Eu também, né? E agora é a última atração turística que vocês vão ver. A gente vai cavar um buraco, enfiar essa Coca-Cola até a tampa, colocar a mesa e... Bum! Agora mesmo, vai dar certo? Essa é a expectativa. Eu cava. A expectativa é que vamos ver a realidade. Vai, vai. Eu vou dar apoio motivacional. Vai, vai, vai. Isso, cava. Cava. Desculpa. Tá, sai daqui. Sai daqui. Eita. Deixa essa vida aí. Que isso, meu filho? Cava, 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 cava. Ajuda pra parecer um frango empanado. Vai, Cabeçando, que é fácil. Vai, Vitão. Vai, Vitão. Vai, Vitão. Gente, aqui, ó. Testando. Cabe essas, cabe essa, cabe essa. Olha. Agora encerra. Ah, trouxeiro mesmo. Lógico, só eu peito aqui, né? Aí, ó. Ai, que lindo. Tem Coca aqui? Não tem. Não tem Coca, cara. Aí, agora despeito. Ai, meu Deus. Agora eu quero ver. Momentos. Olha, veio da produção dos ars. Então, obrigado, produção. Aqui tem. Essa é uma piada pra você. Usa aí. Todos nós vamos ficar aqui enquanto essa Coca-Cola voa pro alto. Quem beber mais ganha. Ah, eu não falo nada com nada. Vai, só coloca isso aí. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Ai. Vai escondir. Segura, 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 segura. Caraca. Segura, segura, segura. Vai, tira, tira, tira. Ah, foi bom. Será que ele bebeu tudo? Deu certo, deu certo, deu certo. Agora vamos pular no mar. Se inscreve no canal, deixa o like. E é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Eu sempre quis acertar aquele povo que tá ali mesmo. Vai dar certo. Tem como isso tá errado? Tem. Agora eu vou ter dois litros de Coca-Cola na boca dessa merda. Dois litros de Coca-Cola. A gente vai cavar um buraco, impresso a Coca-Cola até a tampa, colocar amendoza. Boacağım! Tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL